Bom, se Deus tem um plano para a minha vida, se Ele me ama, tem um plano, mas há uma separação e há um abismo, como que isso fica? Como que eu posso resolver isso, pastora? Nós chegamos na nossa terceira lei, que é a única solução que Deus tem para o homem pecador. Só existe uma solução, não existe duas, não existe três, não existe quatro, não é religião, não é filosofia, não é uma vida cheia de obras boas, não é conduta reta, não é ter caráter, porque obra boa, vida reta, ter caráter, já faz parte da vida do cristão, é algo natural para o cristão, mas isso não garante a ele a salvação da sua alma, ou viver esse plano de Deus, então só existe uma única solução, a Bíblia diz que só existe um único caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós falamos aí fora alguns ditados que a gente ouve, né? E alguns são carregados de mentira, e a gente vai falando, então toma cuidado com alguns ditados. Talvez você já disse por aí, ah, não é possível, quando chega mais problema, né? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu gosto desse ditado, eu só mudo ele, quanto mais eu oro, mais bênção aparece. Quem tem boca, vai a Roma, nós mudamos, quem tem boca, profetiza, a gente vai mudando. Agora tem alguns que a gente sem querer, sai falando por aí, e um deles é esse, todos os caminhos levam a Deus, mentira do inferno, só existe um caminho que leva a Deus, e o próprio Senhor Jesus, na Epístola, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu, Jesus, eu sou o caminho, irmãos, o artigo, o caminho, define, ele não disse, eu sou um caminho, se ele dissesse, eu sou um caminho, poderia ter outros caminhos, mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor, eu não entendi muito bem, ele ainda coloca assim, ó, e ninguém, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, então Jesus é o único caminho, que liga o homem a Deus. Essa é a terceira lei, então, o que que Deus fez? Enviou o seu filho unigênito, único gênio, único da espécie, não tinha outro, quando ele veio, mas Deus é tão maravilhoso, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, pagou um preço, a Bíblia diz em Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, diz a palavra de Deus. Deus, ele morreu por nós, e é interessante e importante, nós entendermos, que quando ele morreu, ele pagou o preço que nós devíamos, por causa dos nossos pecados, a verdade de Adão, e as consequências, e aquilo que nós começamos a fazer de errado, irmãos, cada pecado, é uma dívida que a pessoa tem com o diabo, e a Bíblia diz em Gálatas, que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou todo o escrito de dívida, que era contra nós, eu não devo mais nada para o diabo, quem deve, levanta a mão. Olha, os irmãos estão prestando atenção, nessa hora sempre tem um desavisado, cochilando, faz assim, ou glória. Então, Jesus Cristo é o único caminho, o único caminho, que liga o homem a Deus. Deus, lá em cima, vamos colocar assim, Deus, e lá embaixo o homem no pecado. Aí veio Jesus Cristo, e colocou a cruz nesse abismo, ligando você a Deus novamente. A única coisa que liga você a Deus, é a cruz do Calvário, que está vazia. A cruz vazia, simboliza a salvação do cristão. Simboliza que Jesus Cristo veio, ele morreu por nosso pecado, mas a morte não pode deter o Filho de Deus. Do sepulcro, eis que triunfante, ressurgiu o Filho de Deus. E ele ressuscitou, e com ele, trouxe para nós uma nova vida. Aí, nós recebemos um direito especial. A Bíblia diz em João 1,12, que todos aqueles que receberam Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus.